Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na sua presença. Eu não conheço a vida de quem está escutando esse vídeo, mas eu peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, Pai. Livra dos pensamentos negativos, guarde a vida dela por um todo. O Senhor sabe o que ela necessita e o que ela precisa neste momento. Deus, aquilo que o diabo vem tentando colocar na cabeça dela, para ela fazer que o Senhor venha amarrar todos os pensamentos negativos e contrários e que o Senhor vá de encontro neste momento, tirando toda a angústia, tirando todo o sofrimento e dando a paz e dando a alegria que ela necessita. Guarda, proteja essa vida, essa pessoa que está escutando e livra-o hoje e para todo, sempre, de todo mal, em nome do Senhor Jesus.